Olá, meninas! Olá, meninas! Mais um videozinho do Livre em Sede para a nossa alegria! É nóis! Vezapôa louca! Então, tamo indo ali na distribuidora de informática buscar um SSD. O que é um SSD, Lima? Velho, tipo um pendrive gigante, mas melhor. Ele lê 400 vezes e grava 300 vezes mais rápido que um HD normal. Então, lê 500 e grava 400 MB por segundo. É muita coisa, velho! Então, esse cliente tá precisando de um up a mais. Então, a gente tá indo lá comprar. Quanto que custa, mais ou menos? Ah, velho, instalado, formatadinho, configurado, belezinha. Na minha mão sai 420 GB. De 120 GB. Tá, mas o que que dá de ganho tão bom assim, velho? Ah, velho, ele melhora ali. A tua inicialização demora a média de 30 segundos. 25 segundos a média. A máquina mais top que eu montei foi um 47 aí, 16 GB, top de linha, com overclock. Tudo bagaça a 4, com o peitinho caído. Ligou em 16 segundos. Muito rápido. Então, isso ajuda bastante. Então, é muito louco, velho. Muito louco. Olha que coisa feia da porra. Meu Deus do céu. Quase não venha por aqui. É bom pra economizar combustível, ó. 23 km por litro. Ai ai. Choveu de manhã, agora fez sol. Olha que gostoso. Vamos. Haha, vou passar pelo menos na casa de um inscrito. Vai ficar fodido a vida. E aí Chora, boy Não parou pra tomar um cafezinho Não convidou, a gente não para Ô, lourinho, aí Eita lasqueira, hein, filha Mamãe Quer ver a cara do motorista? Coloquei o pé meio que do lado Ah, vou te zoar, filha da puta Vou te zoar, filha da puta Não zoou, não Que aí a gente boa Pesa, filha Lembra a Santa Eberra com o pé no seu caminhão, velho Já ganhei um cavalinho a mais, olha aí Tamo quase chegando, ó Chegando lá, eu desligo Vou cortar, vou enxergar o Ô, ô, da bagaça Sai fora, chulé É que não é do mais barato não Mais barato é de fora Hum, que legal Colocar as sinaletas aqui Mas só no celular, hein, tia Tá louco? E não é um, não É dois ainda Meu Deus do céu Ali no gímenos Entra a esquerda Essa é a galerinha É até o próximo pedacinho do vídeo Fui A XJ toma pau A XJ toma pau Eu vejo a placa XJ lembro disso, velho Isso é louco Ui, que arroz das puta Puta e traverco Olha Fazer zero, cuidado Cuidado Seu louco Ui, ó Você viu o filme? Que perigo, filho da mãe Olha o tamanho do traveco, velho Olha o tamanho do travecão Isso é operado, hein Meu Deus do céu Olha o outro lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Morango Morango ao luz do dia Chupa essa Olha o tamanho do outro morangão lá Essa eu tenho que mostrar Olha o tamanho do morango Você é louco, tio Vou dar uma volta aqui O morangão tá achando que eu vou mexer com ele Não vou mexer não com o morangão Só olhar o morangão Olha o tamanho do morango, velho Toma no cu Vamos ver o outro Vamos ver o outro Olha Olha isso, velho Ui, ui, ui Alto nível Do profissionalismo Da situação, velho Morangão, morangão Isso é louco, tio Olha o outro moranguinho Lá na esquina Isso é louco, velho A luz do dia Você vê como tá a crise, velho Que já é coroa Olha o outro Tá a lasqueira Caralho Tem outro morango, feio Que já é abacate Abacate não Abacaxi já Olha O tamanho Matamos ele Outro sonho rolando baseado Filho da puta